O que é o comércio exterior? Eu, pelo menos, estou muito bem recordado, a agonia que foi para aquele primeiro governo do período militar, que recebeu o país em condições dramáticas. Não existia reserva cambial, eram dívidas e mais dívidas, que exigiam até uma ação muito violenta do FMI para poder nos dar empréstimos, que eram empréstimos que não resolviam de longe o nosso problema. Então, como eu compunho o trio dos ministros econômicos, que era o ministro Bulhões, o Otávio Gouveia de Bulhões na fazenda, Roberto Campos, planejamento, e eu na indústria do comércio. A parte do comércio exterior era toda alocada a mim. O Bulhões e o Campos viviam me cobrando. Ô, Paulo, como é que vai o café, o açúcar, como é que vai as exportações? Mas é uma coisa inacreditável, porque naquela época, em 1966, o Brasil exportava qualquer coisa como 2 bilhões e 800 mil dólares. E que incrível, era 1% do comércio exterior. O número relativo era mais importante que talvez o número de hoje, com 150, 180 bilhões de dólares. E nós tínhamos uma concentração que hoje não existe mais, que é uma concentração enorme em café e açúcar. Nós praticamente desportávamos nenhum manufaturado, era só mesmo o que se chamava convencional de commodities, matérias-primas primárias, porque não tinha uma edição de mão de obra praticamente nenhuma, a não ser quase que para plantio e colheita. Então, eu sentia que além de abordar as duas crises, que foram as maiores crises da história econômica do mundo em café e açúcar, por um período de 1966, 67, eu tinha que fazer uma reformulação maior. inclusive para atender aquela demanda do tesouro, até para liberar navio petroleiro, que estava ancorada, aguardando a ordem de desembarque. Se nós não pagássemos adiantado, o navio não desembarcava o petróleo. Então, na refinaria de Duque de Caxias, no Rio, tinha uma fila e muitas vezes a refinaria ficava sem ter matéria-prima para refinar, porque o navio não descarregava. E a nossa entrada de dólares era dramática. Parece que ministros de Estado ficavam vendo a conta de entrada de dólar ou saída de dólar do país para poder pagar pela sua gasolina. Então, eu resolvi fazer um estudo, coloquei uma pessoa extremamente competente no meu gamineiro dessa área, que era Benedito Moreira da Fonseca, e estudamos em tempo realmente integral, pode-se assim dizer, uma reforma de toda a lei do comércio exterior, que basicamente não existia, porque se concentrava, toda a política econômica do Brasil se concentrava no Ministério da Fazenda, no Banco do Brasil e na SUMOC. A SUMOC era um órgão praticamente de assinatura de papel, porque tinha o conselho de ministros, mas a prerrogativa de imprimir papel moeda e não imprimir papel moeda cabia, o presidente do Banco do Brasil e o ministro da Fazenda. E a regulação disto era em função da caixa do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil misturava a sua função de um banco comercial com a função de um banco central. Lá que estava o Cassex, a Crateia de Comércio Exterior, toda a parte de câmbio estava lá. E a SUMOC era praticamente, depois de emitir papel moeda, havia o referendo do órgão, que aprovaria ou não, que era a superintendência da moeda do crédito. Aí começou a função, a reformulação, a criação do Banco Central. E eu, então, em seguida a esse processo que eu peguei já do meio para o fim, eu resolvi fazer a reformação do Comércio Exterior, criando um grande conselho chamado Concex, Conselho de Comércio Exterior. E nesse Concex, cabia ao ministro da Indústria de Comércio Presidir, mas ele tinha o assento dos ministros que compuam a antiga SUMOC, mas que os presidentes principais eram da fazenda do planejamento, agricultura, que era uma área onde o grande foco do Comércio Exterior era da área da agricultura, e o presidente do Banco do Brasil. E, com isso, nós, de uma certa forma, absorvemos a Cassex. A Cassex passou a ficar ligada ao Concex e saiu do Banco do Brasil. Era a presidente do Banco do Brasil, o Luiz Moraes Barros. E o secretário do Comércio do Banco do Brasil, o secretário do Comércio Exterior, era o Severo Gomes. E eu me dava muito bem com os dois, então, todo esse arcabouço foi muito fácil de ser feito, porque eu tinha um apoio completo do Bulhões, do Campos, do Luiz e do Severo. Então, nós tivemos que montar toda uma estrutura e a legislação, que tinha que fazer uma total modificação das leis existentes. Então, com a criação do Concex, também saiu a criação de toda essa legislação específica. A nossa agonia era tão grande que eu encontrei o apoio do ministro da Fazenda para, inclusive, isentar de lucro todo o produto exportado. Quer dizer, o lucro gerado por uma exportação era abatido do imposto de renda. Eu já não pagava, não pagava nenhum outro imposto. Tamanha era a nossa necessidade do dólar, para pagar as nossas obrigações, além das nossas dívidas, que, diga-se, não eram pagas. Então, isso estabeleceu, eu fiz uma política mais abrangente, porque amarrada com o exterior, vinha a política comercial do país e a política industrial. Foi quando eu criei, que eu acho que já abordei anteriormente, grupos executivos para as várias indústrias brasileiras. Só tinha o GEIA, que é da indústria automobilista. Mas eu criei para todas as indústrias. Agora, como conciliado, por falar necessidade de investimentos em indústria, quais as dificuldades todas, e o senhor relatar, que existiam essas com importação? É um problema grande para o empresariado, não é? Olha, nós tínhamos uma indústria ainda muito pouco tecnológica. Era uma indústria atrasada. Era uma indústria que pode se dizer, usando o mesmo adjetivo, primária. A indústria avançada, a única indústria avançada que o Brasil possuiu na época, era a siderúrgica nacional. A segunda grande indústria, pelo que eu me lembro, era a Companhia Nacional de Álcool em Cabo Frio, de barrilha e solda cáustica, que era uma chave para a indústria química. Mas nós não tínhamos uma indústria diversificada. Nós tínhamos duas fábricas de automóveis no Brasil, que era a Aero Willys e a fábrica nacional de motores, que era em Petrópolis, no caminho de Petrópolis. Então, o parque industrial brasileiro era muito, muito, muito pobre. Você tinha uma enormidade de indústrias, mas era indústrias testis, indústrias de massas, de papel, biscoitos e alguma coisa de trefilação metálica. Tinha alguma coisa também de trefilação de cobre, mas era uma indústria muito, muito atrasada. Então, essa é a política industrial que previa os incentivos para a implantação da indústria, mas a grande deficiência era justamente você obter recursos e moeda estrangeira para trazer equipamentos mais modernos e coisas desse tipo. E contávamos algum apoio da necessidade de outros países exportarem, como era o caso do Exenbank, que nos financiou a siderúrgica nacional, mais tarde veio a financiar, inclusive, a fábrica de manganês, das minas de manganês, do Amapá. Enfim, foi um trabalho muito... Hoje em dia, falando daqui, anos e anos depois, com o Brasil na posição que está, que ainda é pouco, você precisa dar um outro pulo agora, esse pulo foi importante. E é uma coisa interessante. Nessa época, nós precisávamos de licença para exportar. Estávamos absolutamente angustiados por ter dólar. Para que não podiam pagar petróleo, como eu dizia. Mas tinha que, para exportar, você tem que ter licença, que era uma burocracia incrível. Nós estávamos pedindo uma licença que era praticamente um certificado de morte, a falsa de dólar. A primeira sessão do Consexo foi para acabar a licença de exportação. A primeira sessão do Consexo, foi da sala de reuniões do Ministério da Indústria e Comércio, na Praça Mauá, no edifício à noite. Essa sessão levou dez horas. Tive que mandar vir duas rodas de sanduíche e suco, com os ministros todos presentes. Foi o debate com os assessores, com o presidente do Banco Central e o diretor da Cassex, que era, vou lembrar o nome dele já já, Aldo Franco, para acabar com a licença de exportação. Foi uma coisa tão séria que eu abusando um pouco da minha autoridade, eu disse que a sessão não seria interrompida enquanto não resolvesse o assunto. Foi um debate imenso. E no fim de dez horas foi aprovado. Com a aprovação da licença de exportação, não tinha mais sentido a Cassex. Então, eu me lembro que o último argumento foi que como é que eu vou fazer o controle cambial? Foi certo. O controle cambial compete à diretoria de câmbio. Agora você não vai precisar de uma licença de exportação para fazer o controle cambial. Mas até esse foi o último ponto de resistência. Mas acabamos a licença de exportação e aprovamos a parte de isenção fiscal. Aí começou a vir uma... Você ia falar que estava isento de imposto de renda, que é um efeito, um impacto psicológico. Muito interessante. Exportar agora não tem imposto nenhum. Você tem que pagar imposto de renda. Então, aí começou a atrair a atenção de pequenas indústrias, de pequenos comércios, que começou a gerar a pequena exportação e começou a diversificar a nossa pauta de exportação. E, conjugando isso com a parte da reformulação dos critérios também de incentivo à indústria, com o plano, com o primeiro plano industrial que previa a criação de emprego, amarramos isso à criação de emprego, isso está muito exposto no meu site, na internet, no www.pauligit.com.br. Na parte do Ministério do Comércio, tem todo o detalhamento disso que eu estou falando. Dr. Paulo, o presidente Carcelo Branco e os ministros da área econômica, Bulhões e Roberto Campos, dão apoio às suas mudanças e alterações na área do Ministério do Comércio? Total, mas total. Ele não só dava apoio, como me pediam, que fizesse as mudanças na menor parte do tempo possível. Eu não tive nenhum empecilho nisso. O empecilho que eu encontrei foi da máquina burocrática, que estava acostumada, estava com a boca torta pelo uso do cachimbo há muitos anos, e não queria parar de fumar cachimbo. Queria continuar com aquela burocracia. E era possível, era possível, porque o Brasil estava parando. Ou já tinha parado. Bom, eu sei que aí, eu me lembro de uma... que eu estabeleci, está no discurso da criação do Consexo, que eu falo que precisava fazer uma estratégia de desenvolvimento que envolvesse a exportação para aumentar a economia de escala, para podermos ter um mercado interno maior. Então, a exportação seria um adicional à produção industrial brasileira e à produção agrícola, para que, na produção industrial principalmente, você contasse com uma economia de escala. Quanto maior a produção, menor devia ser o custo, maior devia ser o reinvestimento. E isso aqui foi numa... Depois de provadas essas leis, elas começaram a funcionar, o presidente pediu que eu fizesse uma exposição ao Ministério, ao Conselho de Segurança Nacional. Que o presidente levou isso, o presidente Castelo Branco levou isso de tal importância que ele considerou uma matéria de segurança nacional. essa política industrial junto com a política de comércio exterior. E me fez fazer uma exposição do que eu estava fazendo ao Conselho de Segurança Nacional. Que era um ministério ampliado com os elementos das Forças Armadas. Das três Forças Armadas e mais, do Estado maior das Forças Armadas. deram quatro elementos que compunham, além dos ministros normais, que compuam ministério, que compunham adicionalmente ao Conselho de Segurança Nacional. Esse documento está no meu livro, numa separata, na íntegra. se não me falem a memória, dia 10 de maio de 1966. Pode verificar, eu acho que eu não estou errando. Agora, dentro da cúpula do regime militar, havia algum tipo de dissonante? Houve. Houve uma dissonância. Preciso até um pouco de atenção, como eu vou relatar isso, porque eu não quero que seja, eu possa apresentar isso como uma matéria não muito de agrado, digamos assim, para a pessoa que eu estou me referindo. Encontrei uma objeção nessa reunião do Conselho de Segurança do ministro dos Transportes. Na época não era transporte, era aviação e obras públicas. Foi do ministro Jorge Estávola. ele se opunha a um esforço de exportação para dizer que todo o esforço do governo deveria ser de atender o mercado interno e não atender o mercado externo. O que ia acabar com impostos para o exterior e não por ter mercado interno? Ele não tinha captado. Ele vinha de uma época onde não existia realmente uma conjugação econômica de mercado interno e área externa. A moeda estrangeira era uma coisa que era mais feita para empréstimo. Ela não tinha uma visão de investimento para aumentar a produtividade ou a produção ou trazer novos elementos na cadeia dos produtos industrializados. Ele se opôs alegando que eu estava errando em privilegiar o mercado externo com a abolição dos impostos quando eu devia olhar meramente o mercado interno. eu não poderia ter o mercado interno crescente sem eu ter investimentos de fora e equipamentos modernos. Não podia se criar primeiro toda uma cadeia de know-how sem você ter relação de uma moeda de trânsito livre como é o dólar. Não era possível. Eu confesso que eu tive um problema meio complexo na televisão. Primeiro pelo respeito que ele me merecia sendo o velho vice-rei do Nordeste um homem famoso da coluna Prestes um homem que é da história brasileira em pessoa e foi um debate que me deixou muito acanhado porque eu tinha que rebater e discutir mantendo um respeito pela figura do meu interpelante. E tem a impressão que eu consegui mas sei que ele saiu aborrecido quando houve aprovação dos membros todos do Conselho de Segurança Nacional. Essa eu considero talvez a minha contribuição máxima ao Brasil. Não quero com isso dizer que eu não contribuí em outras áreas eu não quero com isso dizer que eu não contribuí também ao Estado de São Paulo mas sob o ponto de vista de estratégia uma colaboração para o Brasil moderno. Eu tenho a impressão que essa foi a maior contribuição que eu posso ter criado. Até hoje eu vejo acompanho muito de perto e vejo que agora mesmo foi anunciado na China essa mesma estratégia só que nós no Brasil hoje temos como exterior 10% do nosso produto interno bruto. A China tem 50%. Então ela ainda não conseguiu criar agora voltando a me lembrar de Joel e Estávora o mercado interno que o Brasil criou porque nós associamos as duas políticas a política industrial e a política agrícola por causa do café e do açúcar que estavam comigo e a política do comércio exterior. Então vocês estão entendendo esse tripé a indústria a agricultura mercado interno e mercado externo. a economia de escala. Foi essa a visão que eu tive na época. E hoje eu vejo que continua sendo uma visão presente no mundo transformado quantos anos depois? 50 anos depois. Acho que ainda assim nós estamos andando devagar demais. Isso tudo foi feito num período de 18, 16 meses de ministério. Mas estamos andando demais. a China provocou a grande revolução dela em 35, 40 anos. Quer dizer, a China de 75 ela estava numa situação pior que o Brasil de 65. E ela teve uma capacidade de impulsionar, se bem que nós estamos num regime democrático. Mas mesmo uma grande falha do regime militar foi não ter usado a força política que ele teve por um regime ditatorial e ter feito as grandes reformas que o Brasil estava precisando na época. E elas eram todas conhecidas. Não é dizer que não eram desconhecidas. Acho que nós perdemos muito tempo ficando caçando comunista e caçando corrupto por aí que não acabamos nem com comunista nem com corrupto. e hoje o comunismo já não nos preocupa menos. O corrupto continua nos preocupar. E não caçamos eles todos como precisariam ter sido caçados. Já a China com o regime militar violento, violento, realmente violento, ela conseguiu dar esse pulo brutal. Cabe uma discussão dizer será que vale a pena ou não vale a pena? Eu não sei. Eu apenas eu lamento que nós ainda não conseguimos acelerar o nosso desenvolvimento principalmente agora onde o nosso desenvolvimento depende muito da parte de tecnologia. Quer dizer o nosso desenvolvimento hoje é muito na base de ciência e tecnologia. Temos que criar uma outra base de desenvolvimento que é muito mais intelectual. Criar muito mais as escolas superiores a melhoria do nosso ensino principalmente nessa área de ensino superior. Claro que temos que ver o ensino primário mas reparem o ensino primário tem um período de anos para vir dar seu efeito na economia muito maior do que você pegar o período de uma escola superior de uma pós-graduação e fazer o que a China fez manda 300 mil por ano estudar lá fora. Esse governo agora de Dilma Rousseff acabou de aprovar essa medida a questão de que acho que dois meses atrás criando um número acho que 100 mil bolsas de estudo no exterior a China em 1975 criou 300 mil as duas populações também são bem diferentes. Doutor Paulo e as suas diretrizes no ministério referentes ao Instituto de Pesos e Medidas? O Instituto de Pesos e Medidas já existia mas não era instituto era como é que era não é melhor mais o nome não era que era peso e medida só era um órgãozinho pequeno uma secretaria do ministério e o Instituto de Pesos e Medidas tinha uma importância brutal por causa da política justamente industrial porque você tinha que se referir a pesos e medidas exatas controladas você tinha que ter padrões e nós tínhamos padrões do tempo do império e nós mesmo mudamos várias vezes esses padrões não tínhamos uma visão de um Instituto de Pesos e Medidas com uma regulamentação ainda do sistema decimal mas internacional nós mantivemos o sistema decimal não entramos no sistema inglês mas aprimoramos os padrões e generalizamos para a nova política industrial que tinha sido implantada então aí foi criado o que existe até hoje com muita eficiência o Instituto Nacional de Pesos e Medidas o NPM que tem todas as balagens hoje que você compra até em caixa de fósforo você tem tem que ter tantos palitos de fósforo por caixa de fósforo toda a determinação lá do Instituto de Pesos e Medidas foi uma medida inovadora não foi inovadora foi atualizadora é inovadora eu estou fazendo um joguinho de palavra com você com o Aguinaldo ela foi modernizadora digamos acho que a palavra exata é essa foi modernizadora e com duração até os dias de hoje até hoje estamos aí é claro que o Instituto se desenvolveu ampliou brutalmente mas de 66 para cá também se não tivesse crescido com o Brasil já tinha acabado doutor Paulo uma o terceiro caminho que o senhor trilhou aí no Ministério foi referente ao turismo com a criação da Embratura interessante isso nessa época eu assumi o Ministério estava nos jornais do mundo inteiro a política de turismo que a Espanha tinha adotado que transformou a Espanha de um dia para a noite num centro mundial de turismo quando o centro mundial de turismo na época era muito mais uma Itália a Espanha era marginal mas assumiu um ministro lá criaram lá no governo já não me lembro como dessa época deve ter sido dos anos 50 60 criaram o Ministério de Turismo e entrou o ministro que reformulou tudo e atraiu para a Espanha um volume de dólares pensando sempre na moeda dólar enorme pelo turismo o dólar do turismo é o único dólar que não tem praticamente um custo direto tem da hospedagem mas é o menor custo para gerar um dólar através do turismo nós não tínhamos nenhuma lei de incentivo nem de apoio nem tínhamos nenhuma legislação sobre essa parte de turismo não tinha nada era como se o turismo não existisse na nossa vida não tinha uma regulamentação não tinha nada não tinha uma estatística não tinha não se sabia quanto nós gastávamos no exterior e quanto o turista gastava no Brasil era uma uma atividade completamente ignorada aí queria assim existiu um departamento de turismo no ministério que era ocupado pela senhora do dono da manchete do Adolfo Bloch Lucy Bloch dona Lucy Bloch que tinha sido Miss Rio Grande do Sul e aqui eu dizia que se eu mexesse ali eu ia comprar uma briga com todo a força que o Manchete tinha que naquela época era de cima maior que o do Globo só para dar uma comparação olha eu mexi quando eu criei a embatura eu coloquei lá um auxiliar meu que era o Joaquim de Sadeira da Silveira na presidência da embatura e tirei do dono e não houve nenhuma represária o Adolfo não falou nada nunca tocou foi sempre extremamente amável comigo e até os outros sobrinhos dele também me tratavam muito bem então aí o Joaquim ele é o advogado de formação ele criou toda a legislação eu tenho em algum lugar na minha biblioteca um volume desse tamanho de leis que era a embratura e a legislação sobre o turismo no Brasil porque nós tínhamos duas turismos dois tipos de turismo turismo interno e turismo externo porque se você falava em turismo interno foi a primeira vez que se falava em turismo interno e hoje vem a riqueza que o Brasil está tendo com o nosso turismo interno o que está ocorrendo aqui com todos os capitais do Nordeste bonito no Rio Grande no Mato Grosso do Sul Santa Catarina quer dizer o turismo interno no Brasil hoje é uma força econômica razoável e o político o turismo externo também eu vi no jornal outro dia que o brasileiro era o terceiro país em gastar que turistas gastam no exterior o primeiro é China o segundo eu acho que é o Japão ou foi o Japão hoje os Estados Unidos aí é Brasil hoje o Japão os Estados Unidos o quarto é uma coisa desse tipo então você veja e nós também já temos o balanço de receita cambial mais ou menos se compensa mas eu acho que ainda perdemos estamos gastando mais lá fora do que o estrangeiro está gastando aqui dentro mas fizemos no turismo uma força econômica ela sempre existiu mas era desorganizada era completamente assim sem nenhuma não fazia parte do nosso contexto e passou a fazer com o Embratur o Embratur está cada dia mais forte doutor Paulo a sua viagem à União Soviética se dá nesse período e dá uma grande comitiva de empresários e se dá exatamente pelo mesmo princípio que noteou toda essa minha ação parece que ainda estou ouvindo aqui o burlão e os dólares quando é que você vai mandar mais dólares para cá e fomos pouco a pouco conseguindo atingir o pedido do meu caríssimo ministro Otávio Louvê de Bolões é bem perguntado porque a revolução era anticomunista e anticorrupção eu acho que o comunismo era um produto da Guerra Fria nós não tínhamos capacidade de derrotar o comunismo no mundo só os Estados Unidos e olhe lá foi um esforço brutal que os americanos fizeram nós aqui eu já comentei esse negócio naquela reunião em Harvard antes de 64 que uma reunião que eu tive com o meu sogro e disseram se o Brasil se tornar comunismo para nós americanos é ótimo porque se hoje com Cuba que é assim um estado brasileiro e estão gastando um bilhão de dólares por mês com o Brasil vão gastar dez bilhões de dólares por mês isso arrebenta com os cofres do tesouro soviético então vocês vão colaborar conosco para acabar se o Brasil virar comunista vai ser nosso aliado para derrotar o comunismo uma coisa um raciocínio maluco então o governo mas quando eu abordei o problema de dólar aí o governo foi pragmático era anticomunista aqui dentro mas lá fora nós estávamos a busca de moeda de trânsito internacional então quando eu propus isso foi imediatamente aprovado e eu então reuni os 30 maiores empresários brasileiros junto com representantes das empresas estatais todas e fomos nessa viagem que não era só a Rússia a Rússia ficou com um aspecto muito importante por ser na época o fator crítico da Guerra Fria então ela tinha um aspecto político mas era uma missão ao leste europeu ao mercado comum europeu e aos Estados Unidos na América do Norte nós visitamos a União Soviética e o mercado comum europeu em Bruxelas e visitamos os Estados Unidos em Washington e em Nova York eu não tenho de cabeça aqui os 30 grandes empresários brasileiros mas constam-se no meu livro já se passaram mais de 30 anos isso de maneira que vocês vão desculpar que a minha boa não está tão boa como costumava ser mas e os presidentes da Petrobras da Céu Nacional da Céu Nacional de Álcool da Fábrica Nacional de Motores as grandes empresas estatais da época Não, eu tive uma manifestação em Washington do subsecretário de Tesouro que era o senhor Solomon ele me lembra o segundo nome dele que era o segundo homem nome do departamento de Estado americano porque um dos primeiros produtos industriais nós entramos na Rússia já abordei esse problema eu tenho certeza que vocês foi através do café solúvel e o americano não aceitou isso foi a base que no fim acabou levando a junta habitual do café solúvel porque essa reação do governo americano chegou ao ponto de eles entrarem com uma contestação judicial contra o Brasil como eu estava explicando essa necessidade de você gerar receita com o comércio exterior fez que se armasse todos esses esquemas que vocês me viram expondo e também que nós tomássemos uma iniciativa de um mercado que nós não tínhamos receita nenhuma que era o mercado do leste europeu cujo maior mercado era a União Soviética depois vinha a Polônia e depois a Tchecoslováquia e aproveitamos para estender uma viagem à sede do mercado como europeu que era em Bruxelas e também ao mercado americano com uma ida nossa a Washington e Nova York Bom toda essa viagem oficial de uma missão brasileira do exterior é feita pelo Itamaraty por nosso departamento o Ministério de Relações Exteriores e toda a estrutura é dada pelo Itamaraty o apoio das embaixadas nossas no exterior nesses vários países e o preparo também dos objetivos de ser alcançados é a do Ministério de Indústria e Comércio e do Itamaraty quando nós preparamos a pauta do que nós devíamos negociar na União Soviética eu me lembro que eu aperrado com açúcar como dizia o nordestino eu incluía o açúcar na pauta da negociação com a União Soviética eu acreditava que no fundo eu fui meio que ironizado pelo pessoal do Ministério brasileiro do comércio exterior porque como é que eu ia pretender vender açúcar quando uma produtora era Cuba que era aliada com Fidel Castro à União Soviética eu digo deixa põe na pauta isso é problema meu e eles puseram na pauta mas com risos e risotos dizendo quando é que esse ministro esse jovem ministro eu tinha 38 anos vai se meter a querer negociar açúcar na União Soviética não é uma piada bom o ministro das relações exterior e soviético era o Patolicev que era o meu contraparte digamos assim e eu tive uma bela recepção na Embaixada Brasileira porque eu superi na Embaixada Brasileira e a primeira coisa que o Embaixador Brasileiro me comunicou é que o Embaixador americano tinha pedido uma entrevista comigo até um detalhezinho interessante quando ele disse o Embaixador Brasileiro estava entusiasmadíssimo porque a principal Embaixada americana no exterior era em Moscou e a Embaixada em Moscou pede uma audiência com o ministro brasileiro era assim considerado um feito diplomático e ele me perguntou ministro quando é que o senhor quer ir a Embaixada americana eu e a Embaixada americana como assim não o embaixador não vai aceitar o convite que foi feito não ele perguntou se eu receberia se eu comunico que eu recebo então a discussão dele na Embaixada brasileira o embaixador ficou assim meio assustado mas o senhor vai ficar vai ser não é ele que vai conversar comigo e o ministro que veio se não me falam a memória era o embaixador aliás o embaixador Ludwig Thompson que era considerado a maior autoridade em assuntos com a União Soviética a maior autoridade americana da União Soviética e ele veio simplesmente dizer que agradecia minha presença em Moscou queria me congratular comigo porque ele achava e defendia essa tese que a maneira de romper com a Guerra Fria era através do comércio e que nós estávamos dando um exemplo que nós fomos o primeiro país a mandar uma embaixada comercial à União Soviética que nem o país dele tinha feito isso e ele talvez esperava que esse exemplo que nós estávamos dando frutificasse porque através do comércio nós podíamos manter um entendimento melhor que acabasse com a Guerra Fria foi extremamente gentil foi muito agradável tomou nosso cafezinho e eu acompanhei até a porta e o patólic deu assim um como se diz uma empatia porque eu fiquei simpaticíssimo com ele e ele comigo nós nos entendemos muitíssimo bem e é interessante que justamente nesse ano 1966 foi no fevereiro de 67 no fevereiro de 67 eu estava vendo um atrito na fronteira com a China e eu agora estou lendo um livro sobre a vinda do Deng Xiaoping que foi o primeiro indivíduo a tomar uma posição no governo comunista chinês contra a União Soviética que ameaçava inclusive uma intervenção militar na China e eu encontrei do lado soviético uma raiva também contra os chineses equivalente à raiva que eu estou lendo agora que os chineses tinham do soviético isso aqui para quem vem de um país como o nosso e assiste no plano mundial dois países comunistas se bicando nós achámos que eles eram os maiores aliados dentro de uma visão marxista leninista quando ao contrário os dois se bicavam e eu vejo que é recípro porque agora ao ler o Deng Xiaoping eu vejo que ele foi o principal antagonista da União Soviética dentro do governo comunista de Mao Tse Tung mas então o que me receber era o Patulchev que era o primeiro era o presidente russo e a primeira autoridade russa a receber uma autoridade brasileira desde o Brasil império então foi feito assim um protocolo para ser uma recepção onde todos os representantes da missão brasileira estavam presentes no Kremlin e estavam as contrapartes da Rússia presentes na mesa presidida pelo Patulchev e por mim e quando chegou na pauta se examinou os vários produtos que podiam ser de interesse recíproco entrou o assunto do açúcar estou vendo isso aqui está nítido na minha cabeça toda a conversação era traduzida do russo para o português pelo intérprete brasileiro que era um sargento aeronáutico que traduzia do russo para o português e do português para o russo era um russo que era uma mulher chamada Ela e que falava português absolutamente correto sem nunca ter saído de Moscou ela tinha estudado português Academia de Línguas Latinos da Academia de Moscou era impressionante ela e então fez a panetação do Patolicev do de Gorn para mim e quando chegou no açúcar que era um ponto interessante ele virou para o Patolicev que era o ministro com o mestre russo e perguntou senhor ministro nós compramos mais nós compramos açúcar de algum outro país além de Cuba e o Patolicev não senhor ministro nós compramos nossa cota completamente de Cuba aí o Patolicev perguntou para ele o o o perguntou para o Patolicev mas senhor ministro o senhor não acha que seria interessante nós temos dois fornecedores para não ficar na mão de um só e o Patolicev o Patolicev concordou eu acho senhor então vamos dar uma boa cota para o Brasil e nos deu uma cota de importação de açúcar brasileiro então nessa altura quem ria daqueles tecnocratas do ministério comércio brasileiro era eu que me ridicularizaram pensando que a Rússia ia comprar cota que não fosse de açúcar que não fosse de Cuba e consegui vender e assim foi interessantíssimo porque as apresentações quando o Emelino Matarazes descreveu que o Grupo Matarazes tinha 300 indústrias saiu um do lado russo que encheu os salões do Kremlin quando o Camargo Correia Sebastião Correia Sebastião Camargo quando Sebastião Camargo falou o volume de tratores que ele possuía do Brasil foi o outro uuuuh porque eram empresas já de tamanhos impressionantes enfim foi extremamente interessante essa nossa saída lá e o Sebastião Camargo fez questão de ver a construção do metrô de Leningrado que hoje é São Petersburgo voltou ao nome antigo e ao mesmo tempo grande parte da embaixada queria ver o Museu do Hermitage então nós fomos num domingo pra lá de trem e quando chegamos ficamos sabendo que segunda-feira era o dia que o mitragem fechava pra manutenção mandaram chamar os empregados em casa e abrir o mitragem exclusivamente para a Comissão Brasileira de Visitar então nós tivemos o mitragem só pra nós então foi uma exposição magnífica do maior museu do mundo a maior coleção de impressionistas franceses do mundo é uma coisa fantástica dizem assim quem não conhece muito a arte que eram 25 quilômetros de arte pura e é verdade era uma uma coleção de portas uma maravilha portas todas lavadas à mão ao ouro prata uma coisa incrível a imprensa brasileira nunca aceitou o regime militar então tudo que saia que vinha do regime militar a imprensa brasileira não divulgava houve uma cobertura mas foi assim aquela base terceira quarta página não foi dado realce a importância que foi a visita e os resultados porque depois dessa viagem o Ismaranti criou um departamento especial que ele chamou de Coleste é a colaboração com o Leste Europeu e o Coleste foi criado em função como resultado dos resultados dos os contratos obtidos nessa viagem só completando um pouco a visita de São Pérez de Seisburgo depois dessa visita parlamentar surgiu um fato interessante o embaixador brasileiro veio me comunicar que era a praxe quando uma missão estrangeira visitava o interior da Rússia que o prefeito da cidade oferecesse um banquete a comitiva visitante que eles estavam oferecendo um banquete de 100 lugares na sede da prefeitura que era um dos palácios de Catarina II conhecido como os palácios Romanov que era a família dela e de seus seus vários companheiros seus vários namorados melhor dito que era a expressão cotidiana e ele me preveniu mas o ministro eu tenho que avisar o senhor o seguinte há um hábito aqui que quando antes de começar o jantar há um debate de drinks o prefeito vai lhe saudar com vodka um copo de vodka mas não é copinha é copo de água e o senhor tem que saudar de volta e aquele que não levantar perde e o Vitor hoje é aquele que fizer o último brinde e eu fiquei assim meio eu tomava umas boas pingas mas num desafio assim com 100 pessoas assistindo ele falou até eu vou dar pro senhor um segredo o senhor sentou na mesa o senhor coma o que o senhor puder de manteiga eu vou pegar as manteigas em volta do seu lugar vou botar tudo na sua frente e põe uma colher de sopa de caviar em cima da manteiga pra ajudar a manteiga a descer o senhor vai forrar o seu estômago e eu discuti cheguei lá eu acho que eu comi um quilo de manteiga com dois quilos de caviar e até de uma maneira assim açoitada porque tava pra começar os brindes aí começou o brinde e aí Obrigado.